A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça resolve uma questão que vinha gerando muita insegurança aos empresários, de respeito à parte do fundo de garantia paga diretamente ao empregado nos acordos homologados na Justiça do Trabalho. É bastante comum que, num acordo judicial, numa ação trabalhista, o juiz homologue acordos em que o empresário que vinha com depósitos, com recolhimentos em atraso do fundo de garantia, fizesse esse pagamento diretamente na conta, diretamente ao seu empregado. Todavia, a União vinha discutindo isso e buscava a recuperação e a cobrança dessas verbas de fundo de garantia, alegando que se admitiria apenas o pagamento do fundo dentro da conta vinculada, da conta específica ao fundo de garantia, desconsiderando o recolhimento que teria sido feito ou o pagamento que teria sido feito o empregado. Gerava, portanto, uma insegurança muito grande, pois a empresa poderia ficar sujeita a um duplo recolhimento, o pagamento ao empregado, no caso do acordo, e também um pagamento no mesmo montante para a União Federal. O que o Superior Tribunal de Justiça decidiu é que, pela validade daquele acordo e, portanto, dos pagamentos feitos da verba fundiária diretamente ao empregado, pois geraria uma grande insegurança e também não se poderia anular, através de uma cobrança ou de uma execução fiscal, ato do próprio Poder Judiciário. Seria ofensa ao ato jurídico perfeito? Há coisa julgada. Eis que a Justiça do Trabalho homologa por sentença um acordo autorizando esse recolhimento. Todavia, é importante notar que existem outras verbas dentro desse fundo de garantia que cabem diretamente à União multas, outros encargos que são, portanto, direito de arrecadação da União. Significa dizer que aquilo que foi pago ao empregado tem validade, não se há o risco de recolher em duplicidade agora para a União. Mas ela pode, sim, cobrar desse empresário diferenças relativas àquilo que cabe efetivamente à União Federal, como multas e outros ouros e encargos que podem estar embutidos nessa verba fundiária e que é de arrecadação, é para ser mantida pela própria administração federal. Então, esta decisão é muito importante, ela dá segurança jurídica aos trabalhadores, concede segurança jurídica ao empresário, mas também coloca à União o direito de cobrar aquilo que lhe cabe, aquilo que realmente lhe pertence.